Ih, faz tempo que eu não vi o patrãozinho tão contente. Os caminhos dessa vida, Celina. Alguma coisa me diz que eu vou ser feliz. Ei, na minha terra isso chama paixonite gabuta. Quem sabe? Ela é linda, não é? Ah, Celina, eu acho que eu tô louco desvairado de paixão. A cristal. Com licença. O que é isso? Ei, meu Deus do céu! Vai estar louco demais. Vê se pode. Vai crever, fala. Feche os olhos e sonha, Celina. Não tenho mais idade pra isso não, seu lado. Não sei mais nem sonhar, que é isso. Deixa aqui cuidar do meu sofrer. Eu tô fazendo aquele sofrer de quimbo do jeito que o senhor gosta. Ah, você é o amor da minha vida, Celina, linda. Ah, ah, ah. Tava bom demais. Laga. Pensou a respeito? Tem nada pra pensar. Acabou. Valeu, passe bem. Você acha que vai ser fácil assim, Ada? Vai ser do jeito que eu quiser. E eu não quero você sob hipótese alguma. Seu c... Capajeste, me cedado. Mas pode, para, eu sou o quê? Para, para, deixa de barrar com a casa do seu anjo. Tira a pata de mim, seu mundo. Fique encantado com a sua educação. Quem é isso lá? Para, me conseguem. Para fora, anda. Para fora, anda. Sai da casa. Eu vou começar. Fora, anda. Saque. Saco. Ah. 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 Ah.